Luiz Aguiar, esse problema que existe há muito tempo entre o Parque Alvamar, ligação entre Sarandi e Maringá será resolvido em pouco tempo. Não, a dificuldade até mesmo de deslocamento hoje nesse contorno aqui, e junto com o Silvio e o De Paula, aí conseguimos uma ponte no fundo do Alvamar, ali do São José, então com a Prefeitura de Maringá vai estar nos ajudando e nós vamos estar instalando, fazendo o projeto e vamos estar fazendo uma ligação. Ali no Requião, Jardim Paulista e todos os moradores daquela região, eles não precisam vir mais aqui na Colombo ou até na divisa ali para sair para Maringá. Eles já passam pela ponte e sobem juntamente o Jardim Paulista e o Requião e pegam o contorno ali e vêm para Maringá com esse deslocamento. Qual o prazo para o início das obras? Nós começamos a fazer o projeto agora, vamos atrás de licitação, vai para o começo do ano que vem, mas o importante é que já tem o projeto, o projeto aceito entre as duas cidades aí, o acordo entre o Silvio Barros e o De Paula, então isso daí é o importante, porque já tem uma data marcada aí e a Prefeitura às vezes é um pouco mais lenta, mas pelo menos já sabemos que vai acontecer e estamos fazendo o projeto. E aí E aí E aí E aí E aí